Oi pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu tô aparecendo assim, falando como se fosse um story com vocês. E é uma superação, porque eu morro de vergonha. Muita gente tem curtido as fotinhas que eu tô tirando em casa, né? Com cenários e tal. Então você pode adaptar a sua realidade, fazer do jeito que você quiser, com as coisas que você tem aí na sua casa, tá bom? Então, fica ligadinho, confere aí as diquinhas da história que vocês gostam. Vou precisar de uma estrutura. Eu vou usar essa arara bem aqui que eu tenho. E vou colocar esse lençol nela, pra ela servir de fundo de cenário, certo? Você vai precisar de um banquinho. E a gente vai fazer várias folhas nesse banquinho. O que vai importar no final dessa foto vai ser a edição. Então, clique até o final pra você ver o truque, tá? Vamos para a parte da edição, lá no aplicativo PixArt. Você vai adicionar a mesma foto no fundo, vai diminuir a opacidade e vai apagar onde tem você aí. A gente só quer duplicar o fundo do lençol, pra que a foto possa ficar maior. Faz os ajustes necessários, restaurando aí as bordinhas da manta. Pra tirar esse buraquinho que tem na manta, nós vamos na opção clonar. Agora, vamos recortar a foto na opção retrato do Instagram. Agora, deixa sua criatividade rolar e vai na opção sticker. Eu escolhi butterfly, porque eu queria fazer essas asas de borboletas aí no fundo. Eu escolhi a que eu mais gostei e ajustei o fundo, pra dar essa impressão que as asas estão realmente nas minhas costas. Pra foto ficar mais vintage, eu fui de novo no sticker e escrevi newspaper, que significa jornal. E aí eu vou procurando os recortes de jornal que eu mais gostei e vou encaixando na minha foto. Fazendo os ajustes necessários, pra que dê essa impressão que o jornal tá no fundo da foto. Eu vou procurando os recortes de jornal. Vamos colocar mais um brilhinho? Eu fui lá na opção de pincéis e escolhi esse glitter prata. E fui passando em toda a borda da borboleta, pra ficar essa impressão bem legal. Eu queria colocar mais borboletas pela minha foto, então digitei butterfly aesthetic e escolhi a que mais combinava. Depois eu fui espalhando elas pela foto, duplicando, invertendo, pra que ficasse bem divertido. Vamos colocar umas plantinhas. Eu fui lá nos stickers novamente, digitei plants aesthetic. E fui colocando as plantinhas que mais combinavam com o estilo da minha foto. Agora eu escrevi câmera nos stickers e escolhi essa polaroid bem fofinha, que vai super combinar com o vibe da minha foto. Também escolhi esse filme. Vamos colocar mais um brilhinho? Fui em pincéis de novo e escolhi essa opção aí do brilho e fui espalhando pela minha foto da forma que eu mais gostei. Se você quiser menos informação na foto, é só você colocar menos stickers. Eu queria finalizar com uma frase, então eu escrevi essa frase que eu achei que super combinava com uma foto e escolhi a fonte que eu mais gostei. Vamos finalizar com um filtro? Eu escolhi o stencil set que eu mais gosto e escolhi a opção escurecer. E ficou assim. E aí, gostou? Quero ver todo mundo fazendo, hein? Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.